Nunca vi e tô pra ver Um Deus igual ao meu Que governa o universo inteiro E nunca me esquecer O que ele criou, ninguém vai copiar Pra baleias e peixes ele fez o mar Fez a lua pra noite e pro dia O sol pra terra clarear Eu nunca vi e tô pra ver Um Deus perfeito assim Que o inferno em reverência se cala Para lhe ouvir Quando se apresenta O impacto é total E com uma palavra que ele proferiu Para o tempo na hora que quer Esse Deus é assim Especialista no que faz Não pede pra ninguém É formado em arquiteto porque ele tem Um diploma confirmando tudo o que fez O que ele projetou Por causa da inveja é de admirar Construir uma cidade Para os santos morar Ele é mesmo assim Ele é mesmo assim Ele agir da forma que tem que agir Ele já sabe o formato de um ser humano antes de existir Esse Deus é assim Esse Deus é demais Tudo, tudo ele faz Pra te dar vitória Pra te dar vitória já está de pé Pode o vento soprar Pode a luta chegar No decreto de um ser humano antes de existir Você foi escolhido E por ele ungir Ele não desampara um servo fiel Você honrou o compromisso Deus te deu um exercício Pra morar no céu Especialista no que faz Não pede pra ninguém É formado em arquiteto porque ele E tem um diploma confirmando tudo o que fez Tudo o que fez O que ele projetou Por causa da inveja é de admirar Construir uma cidade Para os santos morar E não precisar ser-se Para segurar Eu já vi um desenhista Um desenho errar Uma planta de casa Que tento falhar Mas meu Deus nunca erra O que faz é perfeito Se quiser faz desenho Eu tenho em cima O que faz é perfeito O que faz é perfeito Você foi escolhido E por ele ungiu Ele não desampara um servo fiel Você honrou Você honrou o compromisso Deus te deu um exercício Pra morar Pra morar no céu Você foi escolhido Você foi escolhido Você foi escolhido